Cadê o grito da galera apaixonada aí? Se quiser me ame agora, ou agora nunca mais Josimar Designer, esse é moral Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber caipirinha, pirinha, tu, tu Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais